Muito bem galera! Esquerda 3, corta em direita a fundo, 30, esquerda 5, corta em direita a 6, corta, Filhos, 40 e esquerda 6, 34, corta em esquerda 5, em direita a 5, permanece, Ooooooooooooooooooooooooooooooooowoooooooooooooooooooow, vamos embora vamos embora! Fala galera, Rafa Binari, chegamos a mais um vídeo de WRC 6 aqui no canal E é isso aí galera, vamos de novo aí de Polo, Volkswagen Polo R Pra uma etapa na China, o diferencial dessa etapa, eu peguei uma etapa um pouquinho maior Ela tem aí 90% em asfalto, o piso que a gente até então não tinha corrido E entrando nos detalhes, a pista foi bacana, a corrida foi legal É o último vídeo que eu fecho antes das férias aí galera É o quarto vídeo na sequência que eu gravei aí de WRC Gravei 4 vídeos aí numa porrada só, cansado, cansado e suado E galera, o que tá acontecendo? Vocês vão ver no vídeo Tá um problema sério o navegador, o WRC, tá? Se você anda devagar, vai de boa ou numa velocidade média, perfeito Ele acompanha o teu traçado Se você acelera muito, que nem eu aí, que parece que eu vou tirar a mãe da forca Ele começa a engasgar e ele não acelera e quando vê ele tá lá atrás E atrapalha demais galera Mais uma etapa aí que o nosso navegador aí tá precisando Sei lá cara, tá precisando acelerar e tomar uns Red Bull aí pra ficar mais ativo Mas galera, espero que vocês gostem, o Rally foi muito show e o tempo também viu Eu não mostro, mas foi top 7 também aí, top 7 do Mundial Então galera, mais um vídeo pra vocês, não esqueçam que no final tem aí o replay pra quem gosta E curte aí galera, fui! Vambora galera, mais uma etapa aí Estamos na China agora com piso em asfalto hein galera, novidade pra vocês aí Pelo menos na maioria da pista Só pra gente modificar e trazer algo diferente né Mas ao mesmo tempo a gente tem que prestar mais atenção porque é mais rápido É minha casa, asfalto, mas Tem que prestar atenção aí na pegada e na técnica que muda totalmente Meu Deus, meu Deus Uou, que era aquilo cara, que saída aquela ali, que saída de esgoto pôr E a galera corajosa aí pendurando o pescoço aí, já vou fazer um carmagedom aqui Só decepando Segura Chega a testa, começou a cair uma gota de só Quarto vídeo gravando direto aqui Então o treino tá zero aqui, não deu pra gente pegar muito Mas eu termino hoje aí de gravar, pelo menos pras férias, o rali Chega de falar, vamos nos concentrar Uou, 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 uou Perdi o que ele falou cara? Ou ele parou de falar? Ah galera Agora que ele voltou irmão Ou eu me distraí, ou ele tá errando É, voltou a acertar pelo menos Vambora, 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 vambora Segura, bichão Só drifitando, vambora Drifitar um carro 4x4 Não é drift, né velho, tô ligado É seu jeito de falar, né Senão os caras vão falar aqui Vambora, vambora, vambora Estamos bem galera Dá até medo, tô muito rápido Vambora, vambora Tomou no finalzinho já, eu acho, hein? Porra, direita fundo, mas e essa porra dessa seta aqui, caramba? Ah, galera, o cara me caga no final, velho. Aqui era pra ter puxado o freio de mão, ter vindo no pau ali. Foi. Vamos ver o que que deu essa porra aí. Ah, 2,46. Cara, no final ali o cara me avacalhou, irmão. Ali era pra gente ter ido mais rápido. Eu não sei o que tá acontecendo. O tempo não foi bom, óbvio, né? Poderia ter baixado. Não, foi bom, foi bom, mas daria pra ter baixado, sei lá, uns 3, 4 segundos ali nessas últimas partes. O som tá muito baixo. No começo eu tentei me concentrar muito no que ele falava. Aí ele começou a errar. A gente começa a acelerar, ele começa a se atropelar. Ele tem um tempo, então não adianta você ser muito rápido. Resumindo, WRC com o navegador rápido não adianta. Já percebi isso. E aí eu comecei a olhar pras setas e ali no final as setas já não estavam batendo, entendeu? Porque também tava atrasado. Complica, né, galera? Complica. E no dirt é assim, galera? Você que joga no dirt aí, ele acompanha bem. Acontece a mesma coisa se você vai muito mais rápido do que ele espera, né? Mas é isso aí, galera. Vamos embora, então. Vamos finalizando o vídeo aí. E espero que vocês tenham gostado. E fiquem com o replay aí, porque foi muito legal. Pena só a parte final pra gente dar show ali naquelas pulgas. Era pra ter puxado o preto irmão. Ia ficar lindo. Mas vambora, galera. Curtiu o replay aí. Rapaz, rapaz, vai tendo por aqui. Aquele abraço que tem que pedir pelo zíper, viu? Aquele abraço. Aquele abraço. Aquele abraço. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.